Oi amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer formato almond, tá? Que vocês me pedem tanto, então vou mostrar pra vocês como que eu faço e aí eu já fiz a preparação da unha e estou aplicando a fibra agora. Antes desse vídeo começar já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui que tipo de vídeo que você quer ver por aqui. Me segue lá no Instagram também que eu dou várias dicas por lá. Aqui eu apliquei o gel base e agora eu estou aderindo a fibra com o meu palitinho mesmo, então vou só dando uma encostadinha e a fibra por ser boa, ela já vai ficando transparente, então eu acerto toda a fibra sem deixar faltar nenhum cantinho. Coloco na cabine por 30 segundos e depois eu já venho com o meu cortador e vou fazer no formato almond. Eu corto já arredondando pra já facilitar na hora do lixamento. Finalizei ali o corte e agora eu vou hidratar a fibra, tá? É muito importante hidratar bem a fibra, não deixar nenhum fiozinho sem gel, porque senão essa unha pode trincar, quebrar. Então é bem importante aplicar de forma correta. Eu pego ali bem nos cantinhos e passo por cima também, que é pra deixar tudo bem retinho. Coloco por 5 segundos na cabine e já venho com a minha pinça curvando. É importante você não perder esse tempo, senão você não vai conseguir curvar, tá? Mesmo que a almond não tenha uma curvatura muito grande, é importante sim fazer essa curvatura pra dar mais resistência, tá bom? Então aí, ó, eu faço o mesmo procedimento em todas as unhas e eu também não faço uma camada tão fininha na hora de hidratar a fibra, tá? Agora vamos para o ponto de tensão. Eu aplico aí uma pérola de gel no meio da unha, no centro da unha e vou puxando pras laterais. Coloco ali bem próximo da cutícula, mas eu não encosto, tá? Não pode encostar, senão dá descolamento. E aí eu vou dando liga no meu gel e vou puxando até a ponta, bem retinho. Eu já vou deixando tudo certinho pra não ter que ficar lixando tanto, tá? Então, isso aí economiza bastante tempo na hora do lixamento. Lembrando que eu não encosto o pincel, tá? Eu venho com ele meio que flutuando, eu não arrasto o pincel, senão vai tirar todo o gel que a gente já colocou ali bem arrumadinho. Então vai com a mão bem leve, com calma, coloca tudo certinho. E aí depois disso eu gosto de virar a mão da minha cliente, colocar o dedo assim pra baixo, porque aí o gel vai assentar no lugar certo. Já coloco na cabine, deixo 10 segundos e hoje eu tô usando esse gel aí da Lara Machado, tá bom? Gosto de usar a pinça de curvatura aí pra dar uma tensionada no gel enquanto ele tá quentinho. E aí depois que ele dá uma esfriada, eu já coloco a minha presilha. E depois eu vou pros próximos dedos e faço o mesmo procedimento. Tomando muito cuidado ali com o gel que escorre. Quando o gel tá escorrendo demais, é bom você virar o dedo, tá bom? Senão você perde o controle do produto. Cuidado na hora de aplicar a presilha, tá? Porque às vezes o gel tá muito quente ainda e você coloca a presilha e acaba amassando. Tem muita gente aqui que me pergunta, né, o que que você pode tá fazendo pra unha não afunilar, não ficar amassada. Essa é uma dica boa, tá? Vocês viram que na hora de fazer ali a pré-curvatura eu não faço ela tão fina, porque senão ela afunila muito. A não ser que eu queira uma estileta, uma bailarina. Então eu faço ela um pouquinho mais grossinha. E na hora do ponto de tensão, a dica que eu dou é você deixar o gel esfriar um pouquinho e depois você vem com a presilha. Senão ela vai amassar, tá bom? E acontece também, às vezes, da presilha ficar muito apertada e amassar também. Então tem que tomar bastante cuidado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora é a hora do lixamento. Eu tiro ali a goma do gel, enquanto uma mão tá secando na cabine, 120 segundos que eu coloco, tá? Sempre depois que eu faço ponto de tensão. Eu já tiro a gominha do gel e venho com a minha lixa manual ali, lixando todas as paredes laterais, lixando ponta. No formato almond, né, a gente tem que unir as duas pontas ali. Então eu posiciono a lixa bem de frente e vou fazendo esse movimento aí de meia lua, deixando a pontinha arredondada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois do lixamento manual eu venho com a minha broca, essa daí de topo reto, é de tungstênio, tá? E aí eu vou ali, ó, abaixando todo aquele ponto de tensão, deixando aquele ponto de tensão mais baixo. Lixo ali a ponta pra já deixar bem niveladinho e tudo bem retinho. Só pra esclarecer que ponto de tensão baixo não significa que a gente deva remover o produto com a broca, tá bom? O gel já foi aplicado de forma correta ou tanto correto, então eu vou somente nivelar mesmo com a broca. E pra economizar tempo, em vez da gente usar a lixa manual, a gente usa as broquinhas, né? E esse lixamento com broca não tem muito segredo, tá? É mais você ver ali onde que tem buraco, deixar tudo certinho, tudo niveladinho, mas precisa ter muita firmeza na mão pra você não cortar a sua cliente. Então, se você é iniciante, eu indico que você use umas broquinhas de cerâmica que são menos agressivas do que essa de tungstênio. O bom delas é que elas são bem precisas, elas têm um corte muito rápido, até mesmo pra remoção. Então, essa broca que eu tô usando é muito boa, porém, é aquilo que eu falei, né? Tem que ter muita firmeza na mão pra você não machucar a sua cliente, não machucar a unha natural, enfim. Prontinho! Eu tenho unhas niveladas, agora eu vou ali pra área da cutícula, deixar a área da cutícula bem niveladinha também, porque isso é muito importante pra não dar infiltração. Então, com essa broquinha aí de cerâmica, eu tiro qualquer resíduo de produto que possa ter ficado na área da cutícula, tá? É muito importante esse procedimento, principalmente também pra dar aquele acabamento bonito de unha natural. Depois de nivelar a área da cutícula, é importante também você limpar a parte de baixo, tá? Não só por estética, né? Mas também por higiene, então deixar tudo bem limpinho. Até porque embaixo da unha acumula muita sujeira, então a gente precisa tirar excesso de gel, deixar tudo bem lisinho. E depois selar tudo com top coat. Eu tiro o pozinho aí de cima, porque é importante também tirar todo o resíduo de pó. Principalmente pra não ficar aquelas bolinhas que ficam no top coat, geralmente quando a gente sela. Então eu tiro bem o pó, tanto de baixo quanto de cima. Venho com uma camadinha fina de top coat, eu tô gostando de aplicar aí com esse pincelzinho língua de gato. E aí eu vou ali pincelando pra não deixar nenhum excesso de top coat. Já na parte de cima eu venho com o pincelzinho do produto mesmo. Eu gosto muito do pincelzinho desse daí da Kutio, tá? Inclusive também tô amando esse top coat, que ele é bem fininho. Então ele não tira a nossa naturalidade, né? Porque não adianta nada a gente lixar muito. E depois não passar o top coat direito e não ficar uma unha natural e bonita. E ele também tem um brilho maravilhoso e é super fácil de aplicar. Então eu passo com o aplicador dele mesmo. Terminei ali de selar o meu alongamento e eu coloco 60 segundos na cabine. E esse é o resultado da nossa unha de hoje almond em fibra de vidro. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais. Beijo e até o próximo vídeo!